Música é apresentado por Rolex. Por culpa da pandemia, o mundo do espetáculo está parado em grande parte da Europa e do mundo. Em março, pouco antes de tudo parar, a ópera da Bastilha em Paris levou à cena Manon de Massenet. Foi um dos destaques deste ano, agora recordado aqui em música. Manon é um homem do espetáculo. É um casal muito moderno. Dick Rieu aceita totalmente a ideia de que uma mulher esteja acima dele, seja mais conhecida e mais forte que ele. Ela assume o poder o tempo todo. Manon é uma heroína emancipada neste regresso à cidade onde a ópera estreou. Priti Yande e Benjamin Bernheim vestem a pele dos protagonistas. É irresistível Manon e o dedicado cavaleiro de Guerrilla. A encenação é de Vincent Yuguet. A história desta nova versão passa-se na década exuberante e livre que separou as duas guerras mundiais. O que realmente me convenceu em encenar a ópera nos loucos anos 20 são personalidades como Miss Tanguetti e, em particular, Josephine Baker. É a primeira vez na história que as mulheres podem ser alguém sem a proteção dos homens. Mesmo se nesta nova versão, Manon se passa nos anos 20, a original, baseada num romance de Abbé Prévoe, teve estreia em 1884, em Paris. Esta é, obviamente, uma homenagem a Paris, entre o pequeno apartamento boémio, no ato 2, o grande ato em Cours-la-Réne, a parte festiva de Paris, a cidade da luz, contrastando de seguida com as sombras úmidas de Saint-Sulpice. A igreja de Saint-Sulpice, em Paris, é o pano de fundo da cena trágica em que Dégrier decide tornar-se padre depois de abandonado por Manon. Ele percebe a solidão em que vive. Ele está com Deus, mas Deus não responde às suas preces. Manon é como uma luz brilhante que lhe incida há muito tempo sobre os olhos e, sempre que ele olha, vê uma sombra, a imagem eterna que tem dela. Estou muito inspirada pelo sentido de coragem que ela tem de realmente seguir o coração e de tornar até os sonhos mais impossíveis realidade. É como se ela tivesse desistido de todo o sucesso e vontades. Ela tem paz e tranquilidade para deixar esta terra, sabendo que foi responsável por algumas das melhores memórias que tem. Música Música